Salve, gordinhas e gordinhas da família nesse ano! Tudo bom com vocês? E aí, gordinha? E aí? Hoje é domingão de páscoa, né? Pois é. É, galera, a gente tá indo almoçar hoje no Ruby. Tuesdays. Mas, espera aí. Hoje é domingo, não Tuesday. É verdade. Vamos ter que ir ao outro restaurante. Fran, Fran, vem aqui. Não, eu preciso dizer isso para você. Não é correto. O que? Hoje é domingo. E nós comemos no Ruby Tuesday. É verdade. Isso não é correto. Isso é correto. E se não entrar lá, nós vamos morrer a morte. Eu falei pra ela que não tava certo a gente comer aqui porque era domingo e o nome do lugar é... Terça. Isso. Tá errado isso aí, velho. Tá bom. Dá like aí pra ver se muda o nome pra Ruby Sunday. E compartilha nossos momentos aí para seus amigos no Facebook, no Twitter e tudo lá, né? É isso mesmo. Então a gente vai comer aqui. Vai ter coisas à noite aí, né? Então... Né? Então hoje vai ser um dia muito divertido. Eeee! Não vamos comer no Ruby Tuesday. Pois é. Tá fechado. Não existe mais. Pelo menos aqui onde a gente ia. Ai meu Deus do céu, nem no Ruby Tuesday, nem no Ruby domingo. Pois é. Sunday, é. Vamos ter que procurar outro lugar. Nossa, vamos ter que procurar outro lugar pra comer, porque estamos com fome. Não, e detalhe, a gente veio aqui já rapidinho, por causa que tá muito cheio mesmo o restaurante hoje. E agora pra ir em outro restaurante, provavelmente vai estar lotado de fila. Sim. Ai meu Deus do céu. E aí, gordinho. Galera, a gente acabou por vir, aonde mesmo? Longhorn Steakhouse. Galera, a gente já veio aqui uma vez. Mexeu uma vez, na verdade. E foi um dos vídeos que fez com que o Carinhos visse a gente. É, por exemplo. E ajudou nosso canal a crescer. E faz o que, um ano que a gente não vem aqui? Mais, né? Um ano de tempo. Isso é bom o bolo. Você não está... Por que? É como a gente tá falando também, galera. Hoje é noite, a gente vai entregar as coisinhas de Páscoa. Eu comprei algumas coisas pra minha sogra e pra senhorita Abby aqui. Né? Você vai comprar algo pra mim? Não. É, com certeza não vai ser chocolate. Porque eu já falei pra ela que eu não queria ganhar chocolate. Mas eu sei que ela comprou. Vocês viram lá no vídeo, né? Mas eu sei que ela comprou. Né? Que que é? Cuecas? Óbvio. Ou seja, ela tá falando que eu não preciso de cuecas. Aliás, que eu preciso de cuecas. Todas as suas cuecas são cheias de sorrinhas. São, as suas cuecas são rasgadas. Quer treta? Só tô falando a verdade. Galera, todo prato que você pede aqui, já vem com uma saladinha que você pode escolher à vontade. A gente já pediu os pratos, a gente vai mostrar depois. Eu pedi Cisar Salad e você também, né? Cisar Salad é bem tradicional aqui nos Estados Unidos, né? Sim, e é provavelmente a minha salada favorita. A minha também. Que é, vem umas torradinhas, tá vendo? Com queijo e um molhinho e a salada. O que é a sua salada? Essa é a house green salad. House green salad. House salad. É uma casa de salada? Não. Não, é a salada da casa. Pra salada da casa, entendi. Ou seja, esse é o jeito que nós falamos que é a salada que esse restaurante faz. É a salada que é, tipo, deles mesmo. E pelo que eu tô vendo, galera, é praticamente a mesma coisa, ó. Vem com queijinho, torradinha. Greens, anil, tomato. Aí eu pedi um prime rib com batatinha. O que que é o seu aí? Cordeiro com purê de batata com alho e espinafre. Really game steak. Hum, sweet potato. Esse restaurante é um pouquinho caro. Ele é um pouquinho fora do normal. Mas como é uma data comemorativa, eu decidi vir aqui, né? Porque o Ruby Sunday não abriu. Na verdade, o Ruby Tuesday, né? É. Não abriu. Tava fechado, não tinha mais. Acabou. É, tinha fechado de vez. A gente não sabe se tem outro aqui perto, né? Mas... Acho que não. É, olha só o horário. Pois é. É esse horário que a gente vai... Né, gordinha? Sim. Dá uns presentinhos, né? Ué? Trocou de roupa? Sim. Por quê? Será que eles vão gostar da história do meu vestido? Galera, a gente foi com o Barco lá. A gente acabou indo brincar um pouquinho com ele, não gravei. E quando cachorros brincam fora de casa, geralmente acontecem certas necessidades naturais, né? E ele fez a necessidade natural marrom, né? E pulou no vestido dela. Ela pisou na necessidade marrom e depois pulou no meu vestido e eu fiquei coberta de necessidade marrom. Ah, e como vocês podem ver também aqui, ó, o armário ainda nada, nada, nada. É amanhã, né, gordinha? Amanhã. Você está pronto, Fran? Eu estou pronto. Você está pronto. Eu estou pronto. Você está pronto para o quê? Eu não sei. Ela vai ser a primeira. Um dia. Sente aqui. Sente aqui. Sente aqui. 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 Ah, olha galera o que é. Um desse aqui. E esse aqui, ó. One, two, three! Ah, buddy! Oh, wow. Oh, my gosh. I'm gonna eat all that. Oh, my gosh. Um, yum, 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 yum. I like, I like, I like, I like. What do you like more? Uh... 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 Eggs. Uh, chocolate. Ovos de chocolate. Huh? Ovos. Ovos. De. De. Chocolate. Chocolate. Recheado. Recheado, I'll never remember. Isso! Don't have it in Brazil. Oh. This kind. Yeah. É. Olha só, gente. Que legal. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Era pra ser o primeiro. Mas vai ser a Gordinha por único motivo. Porque eu sei que as coisas que ela comprou são nada a ver com a Páscoa. Então vai ser algo bizarro e diferente no final do vídeo, né? Então a senhorita agora, senta lá. Oh, eu estou sentindo na casa Agora eu Vou fazer algo que é feito no Brasil Ok Eu dei pra ela igualzinho no ano passado Vai ficar Dentro Da secadora e ela vai ter que achar Pois é, a gente faz isso com as crianças no Brasil Ela vai ter que achar Tá com roupas e tudo mais Agora Esse aqui Esse aqui Aonde Já sei Aqui, ó Aqui Só cuidado quando você sentar na mesa Tá cheio de coisa e não pode bater A mesa tá cheia? É, cuidado, cuidado Isso, no 3, hein, gordinha Ok 1 2 3 O que que foi? Tá aí os olhos, tô invisível Eu não tô vendo Então é o seguinte Eu vou te explicar uma coisa No Brasil existe caça ao tesouro Você vai ter que procurar São 3 coisas Então uma em cada lugar Pode começar Tá zoando Não, não tô Não, não tô, tchau Você tem tempo pra achar Se não achar, é meu Não Vá, pode começar a procurar Ok Isso não é meu Isso não é meu Isso não é meu Vai, vai Quando você for na sala Acende a luz Se você for na sala Vamos, gordinha Ih, foi pro lado Caramba Achou o primeiro O peanut butter Uau Ok, deixa isso lá na mesa Ok Tem mais dois ainda Uau Dois Esse é quanto É aquele de um Quase um quilo e pouco Né, gordinha Pois é Mais de uma libra E aí, gordinha Meu Deus Agora se vira É pequeno Difícil de achar Pequeno Pequeno Hot Very hot Não vou falar se tá aí Tá quase fervendo Sério? Dentro de um livro? Sei lá Vamos, gordinha Açoo Adorei Foi divertido É tradicional isso nos Estados Unidos? Ah, aqui nós fazemos caça de ovos Você tem que caçar ovinhos No Brasil tem caça de chocolate Mas é os ovos de chocolate Exato Qual que é aí? Mostra aí É os mesmos ovinhos que eu dei pra Fran Só que de Reese's Vamos lá, põe esse Tis Dois Um Vou lá Eita Duas 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 Brilha a noite Entendi Vou mostrar pra galera Batman E é oficial É oficial A câmera A câmera não tá pegando Que triste Mas tá brilhando Você tem que ver, baby Vira pra você Os que tão brilhando quando a gente desligou a luz são esses que tão em prata Você não vê o vermelho brilhando É os que tão em prata aí, tá vendo? Qual a próxima bomba? Gostou Gostei Gostou mesmo? Sim, tô precisando de blusa Isso aqui é bomba, gente Certeza, ó Tic tac, tic tac, tic tac Não sei se isso é bom É, tem jeito de bomba Cuidado, vai explodir Tá me chamando de peludo Claro Olha isso, gente Ela quer ver o marido todo pelado Não, é uma coisa que eu pedi pra ela faz tempo Que é pra facilitar na hora de fazer a barba Face, head and body Até a bundinha também, você pode ir lá, né? Depilar o pelo que tá extra pra, né? Ficar bem higiênico E fica A gente abriu aqui o negocinho da máquina pra vocês verem Rapidinho Aí, ó O kitzinho, né, baby? Que legal Sim Tem até um suportezinho aqui, tá o aparelho, né? E tudo aqui, ó Os negocinhos Pra você cortar o cabelo Você vai pra quais cabelo do corpo, a cabeça E o rosto Legal E o nariz Nariz Orelha Pra quando você ficar bem velhinho, né? Aí você vem, vem aqui e corta Não, mas você já tem muito pelo Pra quando você ficar bem velhinho aí você corta o nariz, né? Na verdade você já tem pelo no nariz mesmo nascendo velhinho Agora eu corto o seu cabelo porque eu aprendi isso no Brasil, ok? Eu corto o seu Não pode Posso A sua samarancelha Ai, caramba, cai fora Então é isso, pelos chocolates a gente tem que deixar muito like, né? Sim Like? Much? Like? How many? One thousand Share 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 much Share much Compartilhem Share Isso, e tem que se inscrever no canal também porque são vídeos quase todos os dias às... Às 7 horas, horário de perfilha Redes sociais estão todas na descrição, mas... Gordinha Qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Feliz Páscoa Então deixa aí nos comentários, tá bom? Todo mundo dançando aqui com o chocolate E vai clicando aí nos vídeos pra acessar os últimos vídeos E também tem o botão do Casal América Clique nele aí pra acessar todos os vídeos e se inscrever no canal Tá tudo aí, galera E é isso Tamo junto Misturado E... Tchau! Tchau!